Bom, e aí, dando sequência ao nosso slide, né? A gente vai ter aqui, ó, então as síndromes, né, que vai levar a uma insônia, ela pode ser tanto de excesso quanto de deficiência. Então, quais seriam as síndromes de excesso? Ascensão do fogo do coração ou calor e umidade que perturbam o espírito do coração, certo? Vocês que são terapeutas, que vêm aqui pra essas aulas, tenho certeza que é porque querem aprender alguma coisa, então anotem isso. Posso também depois compartilhar esses slides aqui com vocês, ou seja, quando você for tratar o seu paciente, você tem que ter certeza de uma coisa em primeiro lugar. É síndrome de excesso ou é síndrome de deficiência? Quais são as síndromes de excesso da insônia? Ascensão do fogo do coração ou calor e umidade que perturbam o espírito do coração. Quais são as síndromes de deficiência? Deficiência do coração em vaso, deficiência do coração em vesícula, deficiência do inconfogo interno deficiente. Então, quando a gente fala ali, ó, ascensão, na síndrome de excesso, a ascensão do fogo do coração pode ser, sabe o que? Excesso de alegria, alegria excessiva. Quem é que às vezes perdeu o sono por uma notícia extremamente alegre e feliz? Eu já tive essa situação, certo? Então, o excesso de alegria, ele perturba o espírito do coração, isso gera fogo excessivo do coração e a gente não consegue dormir. Daí, naquela noite, você perde o sono, mas se esse fogo depois não entrar em harmonia de novo, você vai perder o sono depois e depois e depois. Então, aí você corre pro acupuntor, pro seu amigo acupuntor ou pro não seu amigo acupuntor, pra qualquer acupuntor e vai tratar. Porque se esse espírito do coração ficar excessivo por tempo prolongado, isso realmente vai gerar uma insônia depois que você não vai conseguir tratar com tanta facilidade, certo? Então, esse fogo do coração pode ser por uma situação muito forte, assim, de uma alegria efusiante, tá? Que pode gerar isso. E outra coisa que gera a ascensão do fogo do coração de forma excessiva, são alimentos muito quentes, muito picantes. Isso também, além de criar calor no estômago, acende o espírito do coração, tá? Ele faz o fogo do coração subir, tá bom? Então, são as síndromes de excesso. Ah, e eu quero falar aqui, as síndromes de calor e humildade estão relacionadas com a estagnação do tido fígado, tá? Que seriam as síndromes de excesso. E depois vem as de deficiência, que a gente já comentou, tá? Depois dessa live, ela vai ficar gravada. Se alguém tiver alguma dúvida, pode voltar aqui e relembrar, tá? Que aí a gente já falou, então, da síndrome de deficiência. Mas não preocupem-se que a gente vai falar de novo. Bom, aí nós temos os pontos-chave, né? Pra diferenciação síndromica. Aí a gente vai entrar na diferenciação síndromica. Agora estamos chegando no coração dessa all life, né? No aspecto mais importante. Antes de tudo, né? Então, o paciente chegou com insônia. Aí, todo mundo sabe, né? Que a insônia pela medicina chinesa e medicina ocidental vão ter características diferentes. E, como a gente percebeu, a insônia na medicina chinesa, você tem que saber, afinal, qual é o órgão e a víscera que tá causando essa insônia. E a gente acabou de comentar. Pá, insônia, já tem que ter logo na cabeça. Pode ser coração, fígado, baço, rim. Ti ou sangue. Ok? Ah, mas pode ser também alguma síndrome de excesso. Então, vamos ver se essa pessoa não é aquele tipo, come lã, come muito, come muito tarde, muita fritura, muita gordura. Porque, gente, tem pessoas que têm esse tipo de dieta. Hoje, menos, né? As pessoas estão se preocupando muito com a dieta. Isso é muito bom. Mas, ainda assim, tem gente que não. E sofre de insônia e nem sabe que é só ela mudar a alimentação que, às vezes, o sono dela vai melhorar. Tá bom? Então, é isso. E depois, além de definir o órgão e a víscera, a gente tem que definir se é excesso ou deficiência. Conforme a gente falou aqui nos slides até agora. Então, nessa primeira parte da aula, é isso. Definir o órgão e a víscera e definir se é excesso ou deficiência. Concordam comigo que aí você já tem 50% do seu diagnóstico? E aí, você já tem 50% de clareza do que você tem que fazer com o seu paciente? Aí, ó, você já fez a anamnese, tá? Já pegou o pulso língua? Já sabe qual que é o órgão e a víscera que tá deficiente? E já sabe se é excesso ou deficiência? Já tá direcionando? Já sabe qual meridiano você tem que tratar? Já sabe que técnicas de acupuntura você tem que utilizar? Se pode usar mocha ou não? Se pode fazer sangria ou não? Se pode fazer ventosa? Que tipo de ventosa? Certo? E a gente falou assim, você já tem uma ideia de qual órgão ou o víscera. Agora, vamos definir certinho. E aí, a gente vai entender o que a gente faz em cada um desses desequilíbrios. Qual órgão, qual víscera tá deficiente? E aí, a gente vai entrar nesse...